A DISA prendeu centenas de drogas durante a operação Casa Bomba, em Mococa. Por meio de investigações, depois da prisão de um suspeito no fim do ano passado, os agentes descobriram uma casa que era utilizada como armazém, no Jardim Samambaia. Outros dois homens ligados ao caso ainda são procurados.